Olá galera, beleza? Aqui é o Dinossauro Hoje eu vim trazer um vídeo relembrando as revistas de videogame É galera, nostalgia pura, hein? Quem lembra, pessoal, na época que a gente saia de casa para poder comprar uma revista de videogames, né? Pra gente ver a novidade ali na banca Coisa que não existe hoje em dia, né galera? Hoje em dia é só internet, tudo que a gente precisa, a gente procura na internet Mas antes da internet ser popular aqui no Brasil e em outros países Pessoal, o que a gente fazia? A gente comprava revistas de videogame Pra saber as dicas, pra saber as novidades, os lançamentos de jogos Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês as revistas mais nostálgicas Da época aí, dos anos 90, anos 2000 Beleza galera? Então quem curte vídeos assim Já deixa aquele like e bora pro vídeo Bom galera, pra começar o vídeo aí Vou começar com a revista aí Que foi a primeira revista que eu comprei Assim numa banca de jornal galera Não é essa aqui Depois eu consegui essa cópia aqui com um amigo meu Mas galera, eu lembro até hoje, cara Que foi a primeira revista que eu comprei, cara A revista videogame Eu fui na banca, era a mais barata que tinha na época Ó, ano de 1994 Então pessoal, eu tinha apenas 14 anos Tinha o Mega Drive na época E sonhava em ter um Super Nintendo, né galera? Acho que todo mundo gosta de videogame A gente sempre quis ter um videogame mais novo, né? Um videogame assim mais atual Com jogos assim mais interessantes Então eu lembro que eu comprei essa revista, cara Porque tinha o Donkey Kong na época, né? Tá todo mundo comentando Daí aqui pessoal, ó Tinha as propagandas, né? Dos jogos de Mega Drive Que nessa época que tinha saído O Mortal Kombat 2 Para o Mega Drive Para a Super Nintendo Então galera, puxa cara Uma nostalgia aqui, ó E aqui falava algumas novidades, né? Hoje em dia a gente procura tudo na internet Mas aqui contava as novidades, ó Que ia sair o Nintendo 64 Que era o Nintendo Ultra 64 O nome do aparelho, ó E... Trazia bastante informações, né galera? Era uma revista bem barata para a época Assim, era mais acessível Porque tinha as outras também, né? Que era a Super Game Porra A Song Games Que eu vou estar mostrando para vocês, galera Mas essa aqui, ó Muito nostálgica para mim Porque foi a primeira revista, assim Que eu comprei nas bancas Olha aí, galera Ó a bazuca do Super Nintendo Nostálgica, hein galera? Ó, mostrando o jogo último do PC Essa revista trazia bastante coisa interessante, né? Trazia algumas matérias de videogame Ó, a fábrica do Megavision, né galera? Megavision foi um console Feito aqui pela Dynavision, né? Feito no Brasil Que era um clone do Mega Drive E depois, galera A SEGA entrou assim com um processo, né? Entrou com direitos autorais Contra a Dynavision E retirou esse console do mercado, cara Ele é bem raro, hein, ó Ó aqui, ó A fábrica da Dynacon No Espírito Santo, ó Olha aí E aqui, pessoal Sempre tinha essas matérias, né? De troca, venda ou compra, ó E se classificados, né? Classificados, assim Várias pessoas, ó Comprando Super Nintendo Outro vendendo Outro comprando Da Dynavision Vendendo, trocando É muito interessante, né galera? Ó, bastante classificados, ó Rolos e trocas E aqui tinha o clubinho também Uma matéria do clube, ó Olha aí, galera E tinha também as propagandas das lojas Olha aí As lojas vendendo acessórios Jogos Muito legal, né galera? E aqui mostrava O lançamento, né? Nessa época aí Que foi o Donkey Kong Country Um jogo que revolucionou bastante Então é essa aí, galera, ó E aqui falava os lançamentos, né? Nessa última parte aqui, ó Ó, Super Push Out Doven Dragon Salex 94, ó Segunda edição Da Exposição Internacional Da Indústria de Diversão Na América do Sul Essa Salex, galera É como se fosse uma BGS Hoje em dia, né? Assim, tinha exposição de games Mostrava os fliperamas novos Os lançamentos E... E era muito legal Teve amigos meus Que frequentaram Chegaram aí Nessa Salex Teve até torneio De Street Fighter Na época lá Mas eu nunca Não cheguei aí, galera Porque eu era bem criança Nessa época, né? Ó, o jogo Darkstalkers Star Trek Doven Dragon É... Bear Toads e Doven Dragon Esses jogos do Mega Drive, galera, ó Através dessa revista Que eu lembro Que eu corri pra... Pra poder... Alugar esse jogo, cara Bear Toads e Doven Dragon Que eu gostava do jogo Do Ben Dragon, né? Aí eu achei legal Esse crossover Então é isso aí E galera Depois dessa revista Eu comecei a comprar Ação Games Quem não lembra, galera? Da Ação Games Tinha bastante propagandas, né? Até na televisão Passava as propagandas E na Ação Games Já mostrava aí, ó As propagandas De Nintendo 64 Essa aqui não é As primeiras, galera Mas tinha bastante coisa, ó De Playstation 1 Sega Saturno Olha aí, galera Quanto custava O Playstation 1 Na época, ó Duas vezes De 225 reais Igual A 450 reais O Sega Saturno Custava Duas vezes De 220 É, 440 reais Custava um pouquinho 10 reais mais barato Que o Playstation 1, ó E aqui era legal, cara Que mostrava os lançamentos, ó Na época, ó Aqui, ó As novidades do Playstation, ó André Racing É... Acho que é André Racing Mortal Kombat Trilogy Red Racer Revolution Samurai Shadow Acho que é o 3, esse aqui Formula 1 E no Saturno Tinha o Fifa no 87 World Wide Soccer 97 Fighter Vipers Aqui no Nintendo 64 Também, olha o preço Do Nintendo 64, galera Duas vezes 275 Que dá o total De 550 reais, né Aí aqui falava Os jogos também disponível Lançamento No Nintendo 64 Aqui tinha uns destaques Também de 16 bits, ó Jogos que estavam sendo vendidos Na época, ó Donkey Kong 3 Street Alpha 2 Ultimate Mortal Kombat 3 Nostalgia, hein, galera Então, essa aqui É a Ação Games, né Ó, propaganda da Da locadora Pro Games Legal pra caramba E aqui, galera Essa aqui é a Lendária Super Game Porn, né Considerada a melhor revista De games Do Brasil, né Cara, top demais, hein, galera Quem não lembra aí Das matérias Dos personagens cômicos Aqui, ó O Akira É... Marjorie Bros Olha aí, galera O Chefe, né Cara, era muito legal Pessoal Porque tinha esses personagens, né, cara Ó, o Bill Games E a gente gostava, né, cara De ver as matérias Eu acho que a Super Game Era bem legal, galera Porém, era mais cara, né Era a revista mais cara Da época Mas ela trazia Bastante informações Assim, novidade Dos lançamentos Dos jogos Que estavam pra sair, ó Mostrava também, ó A história dos videogames Que tá mostrando, ó Tá vendo É... Falava algumas Algumas novidades, né Também, assim Sobre emulador Já na época, ó Mostrava algumas coisas E também mostrava, assim Dicas É... Passwords, né Dos jogos E fazia um review também, né, galera Sempre colocava a nota, né Dos jogos Isso facilitava Na hora da gente Comprar os jogos, né Por exemplo, assim, ó Final Fantasy Final Fantasy 9, ó Nota 10, 10, 10 É... Apesar que tinha muitas notas Que a gente não concordava, né, cara Às vezes tinha jogos ali Que eles davam a nota Nota bem boa Porém, não era tudo aquilo E tinha jogos que Tinha nota ruim Só que era boa, né A gente ficava ali contestando, né Igual, galera Sonic Shuffle Aqui, ó 9.3 Esse jogo Puxa, acho que não mereceu Isso aí, não, cara Que eu joguei Eu achei bem fraco Na época desse Esse jogo do Sonic Shuffle Do... Do Dreamcast Aqui tá mostrando, ó Alguns jogos de Dreamcast Quake 3 Arena Quake 3 Arena Que era muito melhor Que o Sonic Shuffle 9.3 A mesma nota Então é aqui, galera Algumas novidades Pra estreia Aqui tinha um pequeno Umas pequenas dicas Para o Banjo Toy Olha aí O Banjo Toy Nota máxima, hein 10, 10, 10 Hoje em dia Tem o Metacritic, né Pra avaliar as notas Aí dos jogos Que é tudo pela internet Agora, né, galera Então, pessoal Esse aqui é um pouquinho Da nostalgia, né Das revistas Aqui tinha a sessão De dicas, olha aí Carro secreto No Drive Tomb Raider Hyperclonics Midnight Club Spider-Man Galera, eu lembro Que eu ia nas bancas, cara Muitas vezes, cara Levava uma caneta ali E copiava Porque não tinha Antigamente não tinha celular, né Pra gente pegar e tirar uma foto, né Às vezes eu queria, por exemplo Fazer um código secreto Ali de algum jogo Habilitar um carro novo Ou um personagem secreto E às vezes a revista Era muito cara, né, galera Vamos supor 4,90 Eu não sei Essa aqui acho que já é de 98 Essa revista, mais ou menos 99 Mas, cara As revistas 4,90, galera Às vezes dava pra você comprar Um cartucho de videogame Paralelo na época, né Então, a gente Eu mesmo não tinha condição De tá comprando, cara Só de vez em quando mesmo Que eu conseguia comprar uma revista Mas, se eu pudesse, né, galera Colecionaria na época A gente ficava naquela, né Ou a gente compra a revista Ou a gente compra o jogo E, às vezes, a gente acabava Optando pelo jogo Olha aí, galera Super Gameport Então Essa é a revista nostálgica Depois a Sound Games mudou, pessoal Ó A Sound Games depois começou A fazer a capa Sem nada, né Sem mostrar o que tinha no conteúdo E daí ela começou A fazer só Essa capa bem legal Bem bonita, né, cara Porém, a gente ficava na dúvida, né O que será que vai vir? Porque na Super Game Sempre mostrava Que ia falar sobre o Mortal Kombat 3 Falar sobre o Phantasy Star Kirby Olha aqui, ó Sempre tinha as coisas Já na Sound Games Eles optaram por fazer só Só essa capa aqui E depois de um tempo, galera Eles começaram A colocar, né, cara Essa capinha de prástico Aqui, ó Eu não sei se eles Faziam isso aqui Pra poder proteger, né Contra a gente mesmo Que ia lá Copiar os códigos E folhear também Minha revista, né, cara Eu sei que muitos de vocês Também faziam isso, galera Ia lá na banca lá E ficava folheando, né, cara Pra poder ver as dicas Pra poder ver a novidade, né A gente ia lá na banca Lá fazer isso aí Com certeza os ganhos das bancas Não gostavam muito, né Aí depois começou a vir Esse plástico lacrado, né Vinha lacradinho assim, ó Aí isso impossibilitava a gente De estar folheando a revista Mas depois, galera, ó Eu não lembro Eu acho que isso aqui Vinha no plástico também, ó Aí mostrava aqui O conteúdo aqui fora, né Ó Mas ficou bem legal, cara Essas são games Galera, eu tenho muitas revistas aqui, cara Se eu for mostrar pra vocês Eu vou... O vídeo vai ficar muito longo Mas eu tenho muita revista, galera Porque a hora eu quero mostrar A coleção completa pra vocês Do que eu tenho da Super Game Por Do que eu tenho da Ação Games Eu tenho também da Videogame Tenho também da Gamers, galera Que é uma revista também Que eu gosto bastante Da Gamers Deixa eu ver se eu tenho alguma por aqui Eu acho que eu não vou ter aqui A revista Gamers É da Pro Games, né Do Ivan Batazzini lá Olha ela aqui, ó Que é uma revista, cara Que, puxa, falar pra vocês Eu gostava bastante Por causa do preço dela também, né, galera Ó 2,90, cara Pra época Vamos supor Ali na época ali 99 Ano 2000, cara Era muito barato, galera 2,90, assim Era o preço mais acessível Ó, essa aqui já tá cortada Muitas vezes a gente recortava Né, assim Recortava alguma página Algum... De algum jogo E colava no CD Ou colava no cartucho, né Pra fazer a label Olha lá Essa aqui tá tudo recortada, galera Talvez alguém fez isso também Olha aí, galera As Gamers Essa Gamers Eu lembro que eu comprei na época, pessoal Não é a mesma Mas é essa aqui, ó Do World Cup 98 Eu lembro que tinha o Ronaldinho Na capa aqui, ó Então, essa revista é bem nostálgica Olha aí, galera E tinha bastante material, viu, cara Eles... A letrinha era bem pequenininha Tinha bastante coisa, ó A revista Gamers Mostrava também, ó As novidades Os lançamentos Que tava pra surgir, ó Olha aí Falando sobre o Dreamcast Que tava pra ser lançado, né E... Tinha espaço também, ó O pessoal mandava desenho Pra revista As dicas também, ó Gameshark, né, galera Puxa Quem usava Gameshark, galera Eu não curtia Gameshark, não, cara Porque... Gameshark, o cara zerava o jogo ali Vida infinita O personagem invencível Eu achava bem zoado Então é isso aí, galera, ó House of Dead do Saturn Grande, ó Olha aqui os detonados, cara Era das letrinhas bem pequenininhas mesmo Você tinha que ler com... Com bastante atenção, hein Xenogears Parasite Evil Mostrava Passo a passo aí Como... Como zerar o jogo As tabelas Então é isso aí, galera Essas aí são as revistas nostálgicas Espero que vocês tenham relembrado um pouquinho aí Comenta aí, galera Se vocês têm revistas de videogame Se vocês colecionavam na época Se vocês faziam igual eu também Iam lá na... Na banca e folheavam as revistas Acho que os donos de banca ficavam doidos, né, cara? Tinha um lá que sempre... Tipo, vinha assim E ficava mexendo nas revistas O dono da banca Só pra... Pra me estocar, né? Só pegava e ia embora daí Mas... É complicado, né, galera? A gente... Moleque A gente aprontava bastante mesmo Bom, galera Então esse foi o vídeo Mostrando as revistas nostálgicas E relembrando com nostalgia Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Quem curtiu o vídeo Deixa aquele like Comenta aí também, pessoal Se vocês colecionavam Se vocês iam lá também Folhear as revistas na banca Igual eu O que vocês acham, galera? Que as revistas ajudaram bastante, né, cara? Com certeza ajudou, né, pessoal? Porque na época A gente não tinha acesso à internet E o que restava Era as revistas Pra trazer informações Sobre as novidades E os lançamentos de jogos, né? Então, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Falou, até a próxima Abraços e... Tchau! Tchau!